Se eu vou pra ser acho que demorou Minha nave boa aponta pro lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escudeiro, sem receio Se precisa, ei vou, faz o amor Seve a mesa e bebeja o meu computador Pra ser hoje e depois me beijou de novo Pava a louça pra me acende o meu fogo Joga no meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador